O Carnaval passou, mas a gente cobriu e a gente tava lá pra mostrar o Carnaval no Rio de Janeiro, dentro das festas, o alternativo, o que tava na rua, o mais chique e vocês vão ver tudo isso hoje aqui nesse programa e ainda uns flashes dos blocos de São Paulo, porque eu fiz também antes de ir pro Rio de Janeiro. Então a gente já vai começar agora mostrando pra vocês o que? A banda de Ipanema, gente. São anos de banda de Ipanema e tem gente que já vai na banda desde cedo. Eu mesmo já conto 20 anos que estou lá presente na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vamos ver? Divirta-se com a gente. André na câmera e a gente lá no meio fazendo a banda. O Carnaval de Ipanema. Ali, ó. Pra cá, até o chão. Vamos lá. Ela é a que mais vai até o chão. É, foi. Foi. Venceu você. Tem que ter muito exercício pra isso, não tem? Muito, muito exercício. Muita prática, o corpo em dia. O corpo em dia. Só 47 quilos. Arrasou. Banda de Ipanema sempre, a primeira vez? Não é a primeira vez, mas também não será a última. Da onde você é? Tá aqui, zoando Rio de Janeiro. Qual bairro? Ipanema. Opa! Sempre é aqui o local, né, velho? É da Gema mesmo. Ele é dono da banda. E os bichinhos também pulam Carnaval. Claro! Também! São foliões. Sou do Rio. Sou do Rio. Aqui, de Ipanema. Daqui de Ipanema. E ele ou ela? É ele. É o Xingu Sorriso. Ele? Não fica assustado? Não, tem nove anos. Todo ano tá aqui. Ah, todo ano. É! Olha aqui, meu Deus, que neném, meu Deus. É tradicional. Olha que neném. O pessoal todo de Ipanema aqui, é isso? Isso! Legal! O que vocês acharam da homenagem da banda esse ano? Maravilhosa! Muito boa! Maravilhosa! Nota 10! Aqui é Oscar Niemeyer, né? É! E ouvindo Pinheiro, não é isso? Não! Vocês sabem que eu bem preparei direito? Eu acho que até agora ninguém... Não, não, não. O importante é sambar. É verdade, vamos embora. Primeira vez da banda, não, né? Não! Quantos anos de banda? 12 anos de banda. 12 anos de banda de Ipanema, gente. O povo aqui é fiel mesmo. Muito fiel. Eu tô falando pro pessoal que vem de fora, que fala assim, é a primeira vez. Eu falei, de muitas, né? Porque quem vem é a primeira vez... Não, não perde nunca a primeira vez. Nunca a primeira vez. Diretamente de Hallward, Harry Potter aqui no Rio de Janeiro. Olha lá, pessoas! O trem quebrou! O que você tá achando do carnaval carioca? Pô, tá muito lotado, né? Muito bom. Gostei bastante. Muita bruxaria aqui nesse carnaval. Nossa! Mas eu tô fazendo a minha parte, né? E aí, ó... Isso aí é pra já arrumar alguém, não é? É pra arrumar namorada no carnaval 2020, não é? A gente tá tudo encalhado. Aí, assim, a gente quer arrumar alguém, tá ligado? Aqui, a gente tá tentando achar a pessoa certa, mas então já focaliza, porque eles querem arrumar alguém. Aqui, ó, na Banda de Ipanema, uma das fantasias mais bonitas, você daqui. Eu sou de Barreto e estou homenageando o Clóvis Bornai. Olha! Estou homenageando o grande Clóvis Bornai, o grande museólogo, o grande antropólogo e um dos maiores carnavalescos desse país. Tá parecido com ele. E eu amo a Banda de Ipanema. Há 20 anos que eu venho. Parabéns! Esse é o calor da Banda de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Uma das mais tradicionais bandas cariocas. Ó, aqui já tá um bloco indo. Aqui, ó. Todo mundo já acompanhando um bloco aqui em Ipanema. Ó, o pessoal mais bonito aqui, ó, o pessoal mais bonito daqui. O que é a fantasia? Malévola reciclada. Malévola reciclada. E a sua? Ah, eu não sei. Um monte de pena pro ar e o que deu pra sair, saiu isso. Sempre em Ipanema? Ah, em vários blocos, né? Todo ano. Terça e sábado, de carnaval. Carnaval desde quanto tempo? Ah, muitos anos. Muitos anos. Banda de Ipanema, desde que começou. E não deixa nunca. Nunca, nunca. São daqui? Rio de Janeiro. Ipanema. Ipanema. Pernambuco. Pernambuco, Recife. Pernambuco também. Pernambuco também. Todas de Recife. Linda. Recife. Recife. É uma mescla de todo o Brasil aqui. Sensacional, né? Sensacional, gente. E a animação das pessoas, né? Então, isso nem se fala. Mas vamos ver um pouquinho dos blocos lá na parte litorânea, na orla do Rio de Janeiro. Vamos comigo pra gente ver como é que aconteceu e a animação do povo, das famílias, dos amigos, dos grupos de amigos, as fantasias sempre presentes. O do Rio, movimentadíssimo, aqui no recreio. São amigos. Minha esposa. Amigo, amigo, amigo. Então é família e amigo. Tudo isso aí, tudo família. Não, e eu falei pra ele, vamos fazer agora uma comigo. Ele falou o quê, meu filho? O carnaval não vai fazer essa pergunta. Depende do quê, né? Depende do que você quer fazer, né? Quanto tempo já? Nós dois, 10 anos. É, né, gente? Vocês dois, 10 anos? 10 anos. 10 anos. Se casaram com 10 anos, hein, Paulo? Faz isso, faz isso. E vocês são amigos? Sim, conhecemos hoje, tá? Carnaval. Olha, que legal isso. Se encontramos hoje, fizemos amizade, estamos adorando. Você também? Não, eu conheci eles na faculdade. Fizeram o quê? Direito. Direito. Então todo mundo aqui, ninguém faz errado, todo mundo faz direito. E você? É amiga com você? Hoje, conheci hoje. Também. E assim é no Rio de Janeiro, porque as pessoas fazem amizade e pronto, acabou, não é isso? Gente, olha que bacana, olha que bonita a fantasia deles. É fantasia de quê? De borboleta, família. E quem que inventou essa fantasia? É o grupo. Não, porque tem cara que foi você. Com certeza. E ela é humilde e tímida, ela não quer dizer que foi ela. Com certeza, foi. E são parentes? Sim, mãe, filhos, netos. Ela é mãe, quem é filhos? Ela é minha mãe. Eu sou mãe dele, a voz dele. Ela é minha mãe. E você entrou na onda? Entrei na onda, tive que entrar na onda da família, não tem jeito. Você é a mais nova da família, nova geração? E a mais tímida? Não puxou a matriarca da família? Não. Que fala bem, é beça. Não, bora, milhão. Todo mundo é igual você na tua casa, fala bastante, é comunicativa. Essa aqui é que nem eu, essa daqui me puxou, né? Que é linha direta, né? Linha direta, linha direta. A gente capta na hora, né? É só olhar uma pra outra que a gente sabe o que é que vai falar. Aí, tá na cara também. É só olhar. Gente, parabéns, viu? Família que brinca, carnaval unida. Permanece unida, nada de estranho. É o Mengão, é o Mengão, não tem jeito não. Nada a ver, nada a ver. É o Mengão, porra, não tem jeito não. Não tem nada a ver com o Flamengo. Olha aqui, agora vem aqui a câmera, vem aqui. Porque aqui eu estou diante de quem? Tati, olha, Henique, na minha terra. Na minha terra, no Rio de Janeiro. Gente, maravilhosa. Olha isso. Tati, que legal de novo. Essa é a Jade. Oi, Jade. E o que você está fazendo aqui na minha terra brincando carnaval? Eu estou curtindo aqui. Olha, só não, dá uma volta. Só não esconde a minha mão. Depois, olha, depois de anos, eu jamais poderia imaginar que eu encontraria Tati Olenique no carnaval da minha terra. Olha isso, inusitado. Eu desacreditei quando eu te vi aqui. Eu falei, vamos lá, vamos lá, Jair. Não, eu estou na minha terra, eu faço carnaval daqui todo ano. Agora, você, que eu desacreditei de ver. Mas carnaval é legal com a gente brincando de forma saudável, né, Tati? Lógico, com certeza. Vim pra cá também pra trabalhar. Aí eu falei, vou curtir um pouquinho. A Jade. Oi, tudo bom? Tanto maravilha mesmo. Sim. Ah, é, Jade? Uma palhinha de uma música. Com certeza. É... Pode ser? Pode. É... Deixa eu ver. Poeira, 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 levantou poeira. Eu quero ouvir mais uma vez. Poeira, 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 levantou poeira. Ah, assim, a minha sorte. Vocês estão vendo que esse é o carnaval do Rio. Olha que legal demais. Aril! Essas festas são sensacionais. Rosane Amaral é uma das maiores produtoras e empresárias de festas do Eixo Rio-São Paulo e do Brasil hoje, porque Rosane faz as festas em todo o país. E as Revolutions são o seu grande sucesso, a sua marca, o seu cartão de visitas. Rosane Amaral, que hoje é uma hostness famosa também, está presente nos jantares até dos governadores, né, Rosane? Mas vamos ver essa Revolution que arrebentou nesse carnaval, que foram três. Vamos ver? Olha como essa festa está animada, como sempre. Revolution by Rosane Amaral. Está lotado já e a festa mal começou. Primeira edição de carnaval. Você vai ter que fazer três entrevistas comigo esse ano. E essa é a primeira. Gente, já tem muita gente essa hora, hein? Ah, com certeza. A gente consegue atrair o mundo. Atrair muitas pessoas do mundo todo. E já está no calendário, né, da cidade, a nossa festa. Então, agora é só carnaval eletrônico mesmo. Vai tocar daqui a pouco lá. Oi? Vai tocar daqui a pouco lá. Eu vou tocar? Imagina, ainda não sou DJ não. Eu sou um pouquinho produtora, sou metida à produtora musical. Mas ainda não sei quem é DJ não. Mostra a performance que está linda, André. Olha lá. Olha a multidão que está aqui. É muita gente. A festa está ótima. Mais uma edição da Revolution. Já é tradição do carnaval. Carnaval tem que ter Revolution. A festa é para homens e mulheres, certo? Com certeza. Para todo mundo. E é maravilhosa. E esse look aí, criança, sua? Vamos lá, e a noite? Para andar com o gay, a gente tem que caprichar, não é? O Rafael é bailarino. Bailarino e dançarino, qual é a diferença? É, bailarino é o mais puxado para a arte do balé, do clássico. E o gobo é um estilo mais livre, uma coisa mais sensual. Você criou essa performance que vai dando conta? Na verdade, essa performance é da Susan. A gente vai estar participando da performance dela. Qual o nome dela? Susan. Duda. Tudo bom, boa noite. Você que criou isso. Eu criei, inventei isso para a gente fazer uma performance super incrível. Já fez para muita gente como hoje? Sim, claro. Eu trabalho rodando o mundo com isso. Qual o lugar que você fez com mais gente até hoje? Na Alemanha. Eu moro na Alemanha, trabalho na Alemanha. Trabalhei na Suíça também, festas grandes assim. E é muito prazeroso estar com o público, ainda mais no Carnaval, que é uma flecha tão incrível. E é muito prazeroso estar com mais gente até hoje. E é muito prazer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ORAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Antigo, o Baile do Municipal, olha que baile maravilhoso, esse baile que fez a tradição da cidade do Rio de Janeiro hoje em dia, tem o Baile do Copa, né? Mas vocês estão vendo aí as imagens desse baile maravilhoso, que é o Baile do Rio Antigo e que hoje você vê através das feijoadas, das festas que acontecem no Rio de Janeiro, né? Vamos ver agora também um trechinho desse carnaval de 1975 no Rio de Janeiro. Olha isso, gente, bacana demais, né? Bacana demais essa gente florida, alegre e eu digo florida por quê? Porque é o tropicalismo do Rio de Janeiro, né? São as frutas, as flores presentes nas camisas, nas fantasias, isso é até hoje é assim, é a presença do Carioca nesse carnaval tradicional eterno. E falando nisso, nessas festas, a gente teve presente na feijoada do Rio Otom, que é a continuidade disso que sempre houve no Rio, né? As feijoadas são uma tradição, como foi a do Ricardo Amaral, que hoje está de luto, né? A gente ainda está com todo o seu sentimento ainda pela ausência dessa mulher maravilhosa que é a dona Gisela Amaral e a gente junto com ele, juntamos os sentimentos a ele, lembramos de dona Gisela nesse carnaval, presença ilustre, né? Em tantas feijoadas e na feijoada do Amaral, assim como a feijoada do Chacrinha do Leleco Barbosa, que também sempre foi um exemplo de evento. Vamos ao Rio Otom, essa feijoada maravilhosa que reuniu celebridades. Helga, você já cantou carnaval? Menino, já, sabia? Uma vez num baile lá no Canadá, era um baile beneficente para o hospital do câncer, era Brazilian Ball, uma coisa Brasil-Canadá, foi muito lindo, várias marchinhas, vários samba já cantaram, gente, ela é linda, Stephanie puxou a mãe, puxou a mãe, mas é tímida, como assim? Ah, eu fujo das câmeras, é mais a minha vibe, eu gosto de ficar por trás delas, ajudar na produção, na frente delas na minha saia não. Mas sempre foi assim? Desde pequena, desde pequena, minha mãe ia para um ensaio e eu fugia, eu fugia, a campeonata ia correndo. Mas assim, teu objetivo de vida, carreira seria? Eu sou estudante de biopedicina agora, eu quero poder abrir minha clínica, essas coisas assim, eu sou bem quietinha. Nada a ver mesmo com aquela estatística. E vê, olha só quem é a rainha da feijoada hoje, gente, Glamour Gracia, Britney, Britney, eu te assisti a Britney, maravilhosa, gente, eu amava a Britney. Você sabe o que você conseguiu passar para a gente? Um lado muito dócil, muito fofo, que a gente ficou apaixonada pelo seu personagem, um carisma maravilhoso. Obrigada, eu acho que é assim, o principal desse carisma, desse meu jeito todo, é muito mais do que só uma simpatia. Também a Britney tinha uma mensagem para passar e eu acho que toda essa história de juventude dela, história de amor, a história de trabalho, das conquistas da Britney. Do preconceito, né? Fez com que todo mundo olhasse não só para a vida daquela jovem, mas para a vida de todos os outros jovens que passam em uma situação que ela, né? Que precisam sim batalhar e lutar pelo seu espaço de trabalho, pelo seu espaço de cidadania. Você sabe o que eu achei legal na história do Valcy? Que todo mundo esperava que uma trans na novela fosse uma mulher de programa. E a grande surpresa foi que a trans da novela, a Britney, fez uma faculdade e queria uma profissão, né? Ela não queria vender o corpo. Eu acho que assim, eu não sou uma mulher moralista nem preconceituosa, eu acho que toda profissão tem sim a sua dignidade. Eu não sou contra nenhuma mulher que trabalha, nenhuma profissional de sexo, mas a Britney tinha uma outra trajetória e ela estava muito empenhada em conseguir ser a contadora dos sonhos dela. Ser a contadora, afinal de contas, ela tinha estudado, eram esses os planos dela e ela encontrou obstáculos e venceu todos eles. Agora, Glamour, me fala. Chegou o E.V. Chegou o E.V. Sobral, gente. E.V., queria dizer que eu sou sua fã. Não, eu que sou seu fã, pelo amor de Deus. Sou muito sua fã. Parabéns, amor, obrigada por tudo que você significa pra gente na televisão. Linda demais. E tem que ir lá, igual Solange, participar do programa. Já fui, já fui. Com ela eu ainda fiz, com ela eu aprontei, que eu passei o Bambam entrando no meio do programa. Eu falei que o Bambam foi péssimo. No texto do livro dela. E aí, na hora, ela não sabia o que fazer. Gente, será que eu vou dar conta? Não vou aprontar, não vou aprontar. Eu sou almoçinha de família, chá da tarde. Não, não vou aprontar. E.V., prazer em casa. Ó, convidadíssima, viu? Obrigada, eu vou. Esperem no E.V., gente. Olha, acredito que a Nani Venâncio, ela tá assistindo a gente, né? Nani Venâncio, olha quem tá aqui, sua amiga, Márcia Dornelis. Agora, muita gente, eu não sei quem não leu meu livro, não sabe. A Márcia, gente, foi minha primeira empresária. Ela me levou pra Playboy, gente. Verdade, Solange, fui eu. Eu fui responsável por você ser famosa no mundo inteiro hoje. Só vou dar um pitaco aqui, Nani Venâncio, essa entrevista é pra você, viu? É verdade, eu acabei de falar isso pra Nani. Ah, eu era namorada do Renato Gaúcho, a Playboy fez contato com a Márcia, né, Márcia? Então, na verdade, a gente meio que já estava em contato, porque eu já era, tinha sido musa da Playboy também. É isso. Então, na verdade, eu já tinha uma certa amizade. Então, a Solange tava começando a carreira, já tava fotografando, já tava fazendo muitos trabalhos. E aí não foi tão difícil a Playboy perceber, né, ela chamou a atenção do Brasil inteiro com esse corpo dela. Eu era muito gata, gente. Ela era não, ela é gata ainda, né, gente? E aí foi fácil, eles quiseram a Solange e eu simplesmente só intermediei, nada mais. Imagina. Todo mérito foi seu. Ô, Márcia, gente, a Márcia hoje é uma grande promoter, assessora de imprensa aqui no Rio. Ela tem um casting, assim, muito grande e muito misto, né, Márcia? Tem atrizes, atores, escritores. Quem é que tá no seu casting? Então, Rafaela Generoso, né? Isso. Que é escritora, uma mulher que foi best-seller em menos de seis meses de livro, lançado no mundo inteiro, agora tá indo pra Europa. Assim, brilhante. A Jennifer Sett, que é atriz, cantora, acabou de fazer uma participação numa novela na Globo, na Dona do Pedaço, e agora tá lançando com Kondzilla a décima música, a sétima música dela, com o sexto clipe do Carnaval, lançou um hit aí muito legal. Tô com Thales Luna, que é cantor paulistano. Olha aí, olha quanta gente nesse casting. Tá desfilando hoje pela Gaviões, quer dizer, não, não posso falar, né, hoje. É, a Gaviões, é. É, vai desfilar. E quem mais? Atriz Paris, que tá... Evelyn Montesano. Evelyn Montesano, atriz Paris, que faz a Éramos 6 na Globo. A Evelyn Montesano agora, acabou de fazer também Salves Quem Puder. E vai ser musa num bloco de Carnaval. Isso. Então, assim, bastante gente, né? Eu já tenho, agora tenho um cast menor, porque eu tava com um cast bem grande no início do ano. Mas, às vezes, é bom você ter um cast menor e dar atenção pra todo mundo. E eu adoro fazer o que eu faço. Olha, eu, assim, eu sigo a Márcia nas redes sociais, vamos deixar aqui o seu Instagram. E, assim, eu admiro muito o trabalho da Márcia, porque eu falei, inclusive, pra uma assessorada dela, gente. Eu também tenho um escritório de assessoria. Não é fácil ser assessora. As pessoas acham que é, não é, né, Márcia? É bem difícil. E, assim, eu admiro o trabalho dela, porque toda semana tem nota do assessorado dela, né, Márcia? É, a Simone Soares também, né, que entrou agora. Esqueci que a Simone voltou pra mim, ela tava fora da assessoria, voltou agora que ela tá na Fox, na série Impuros e tá lançando vários filmes. Não é fácil fazer assessoria. As pessoas acham que é fácil, mas a gente sabe o trabalho que dá. Porque são muitas pessoas, né, muitos artistas, o mercado é muito concorrido. E a gente tem que fazer a pessoa ver, realmente, valorizar o trabalho do artístico. E isso não é fácil, né? Bom, então tá, vamos continuar curtindo nossa feijoada. Um beijo a todos aí. Beijo pra Nani, pro E.V., pra todo mundo. A gente encontra nessa feijoada musas, atrizes, atores. E a gente encontra também pessoas muito importantes que trabalham nos bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu tô aqui com o João Calheiros. O João já teve passagem pela minha antiga escola, que eu fiquei 20 anos, o Pôr da Pedra. E agora ele está na Beija-Flor, trabalhando com um grande amigo, Alexandre Lousada. João, me fala uma coisa. Grande curiosidade. Como é que vem a Beija-Flor esse ano, que é a escola muito esperada nessa Pucay? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer. O E.V. é um amigo meu de Niterói de anos, né? E trabalho com a Alexandre Lousada já há bastante tempo, mais ou menos 20 e poucos anos, né? E realmente o Alexandre, ele voltou pra Beija-Flor, porque todo mundo sabe que o ano passado a Beija-Flor, ela foi desse primeiro lugar, devido a uma mudança. Um estilo que eles queriam fazer. Foi a saída do Laíla, né, gente? Pois, é, né? E a Beija-Flor vem assim, belíssima, tá? Ela encerra o carnaval na segunda-feira. Um carnaval assim, muito luxuoso, muito criativo, né? Como é o estilo da Beija-Flor. Cris, maravilhosa! Pode ser, né? Achei essa maravilhosa aqui. Cris, eu te admiro demais, assim. A gente acompanhou, né, gente, nos últimos meses, as histórias da Cris aí. Eu sei que é muito chato falar. Eu também, no meu livro, eu tenho alguns relatos desses abusos, do casamento. E eu queria saber como é que você está hoje, Cris. Eu estou naquela fase de superação. Obviamente, ainda estou vivendo aquele furacão, obviamente, de processos. Graças a Deus, a Justiça deu já a condenação. Ele foi condenado em dois processos criminais, de violência doméstica. Estou escrevendo um livro justamente com a renda revertida toda para o Instituto Maria da Penha, porque eu acho que eu saí viva e eu tenho uma missão. transformar essa coisa toda horrorosa. Muito triste. Muito triste, porque você está recém-casada, você imagina construir uma família, construir uma vida e... Com quatro meses. Eu não sei se acontece com você, se aconteceu com você, eu também sofri esse tipo de agressão, tá? E a gente sempre acredita que ele vai mudar. A gente fala, não, ele fez isso hoje, amanhã ele não vai fazer. É, você se engana. É um surto isolado, tanto que eu perdoei a primeira vez. A gente estava com quatro meses de casado, quando ocorreu a primeira agressão. E você, eu saí correndo para casa, para mim foi um choque, ele foi preso em flagrante, foi solto logo depois. Mas, depois de duas semanas me procurando, eu falei, ah, eu acho que ele estava num surto, num... Foi um momento difícil, você quer acreditar, quer acreditar, mas não adianta, gente. Me falaram isso na delegacia. Não muda. E não muda mesmo. E eu vejo isso hoje, eu vi isso no tribunal, que até hoje ele não se acha culpado. Então, assim, não tem arrependimento. Você sabe o que o meu ex falava para mim? Ele falava que era tapa de amor. Eles são tão loucos que eles falam que é tapa de amor, né? E eu tenho certeza que as pessoas, infelizmente, a gente sabe que existe um Deus, um Deus maravilhoso, um Deus soberano, que transforma pessoas, sim. Mas algumas pessoas, elas não mudam. Então, eu acredito que, no meu caso, ele hoje está fazendo isso com outra pessoa. Você não acha isso, não? Então, eu acho que todo mundo tem direito à segunda chance, mas depende da pessoa e depende da vontade. Então, assim, a chance de uma pessoa não ser rescindente é muito pequena, né? De ele não praticar como a outra. E o que a gente tenta é fazer com que esses agressores cada vez mais percebam o que estão fazendo. E a sociedade precisa ajudar isso, como a justiça. Mas é muito difícil uma pessoa que está acostumada. A gente vem de uma sociedade machista que, é como você falou, né? É um tapa de amor. Não, não é um tapa de amor. Amor é outra coisa. Amor é companheirismo. Amor é andar, caminhar junto. É um empurrar o outro para cada um cada vez crescer mais. Amor é carnaval. Eu quero saber agora. Você está maravilhosa. Está magérrima. Toda maquiada, toda produzida. O que você vai fazer no carnaval? Me fala a programação da Cris do carnaval. Carnaval é alegria. Carnaval com respeito é alegria, né? Com respeito é alegria. Eu desfilo todo ano pela Grande Rio. Esse ano eu vou ser musa de... Eu vou ser madrinha de um bloco justamente de violência. Então eu acho que, para mim, eu tenho uma missão esse ano no carnaval. Eu dediquei para isso. Vou para a Sapucaí porque eu acho que é lindo. Encontro pessoas incríveis, meus amigos. E é um espetáculo maravilhoso, né? E se Deus quiser, ano que vem eu já volto para desfilar. Que eu quis dar um tempo até para tudo passar. Agora, sabe o que eu acho que é mais importante, gente? Um beijo... A gente está falando aqui para a Rede Brasil de São Paulo. Uma audiência muito grande, programador Eves Sobral. É a gente poder ver, novamente, o sorriso da Cris no rosto. A gente significa que esse sorriso é uma superação. Sim, é uma superação. Eu estar aqui já é uma superação. E eu tenho buscado isso cada vez mais. E reencontrar os meus amigos e voltar para a minha vida é a superação. E é isso que a gente tem que ajudar outras mulheres e nos ajudar. Cada vez é até um caminho mais feliz. Exatamente. Vamos seguir em frente. Beijos. Eu estou aqui com a Rafaela Generoso. A Rafaela é uma grande escritora. Inclusive, eu recebi um livro dela na minha casa sobre o mapa da prosperidade. Rafaela, o que é isso? O mapa da prosperidade. Faz um resumo para a gente. A maior parte das pessoas hoje está buscando ser próspero. Prosperidade financeira. Então, o mapa é o passo a passo onde as pessoas vão vender os medos para conquistar todos os sonhos e objetivos que elas têm. Então, tem a fórmula para isso e ensina que prosperidade, ele vai conseguir dinheiro sim, mas com equilíbrio na família, com autoestima lá nas alturas e com saúde de forma integral. Porco, mente e alma. É carnaval, é Rio de Janeiro. E carnaval é sinônimo de galinha. Eu estou aqui com Elcio Coringa Borges. E ela que é Bruna, Bruna Barros. Bruna não se chama de galinha não, hein? E é isso, exatamente, que é a precursora disso tudo. Por que não se chama de galinha? Porque no carnaval as mulheres são julgadas, que às vezes se vestem com pouca roupa e ficam chamando a gente de galinha. Então, isso tem que terminar. Então, a música, quem quiser me acompanhar no YouTube, no Spotify, não me chama de galinha não. Confere lá que está um barato. Está muito legal. E a música fica na cabeça. Elcio, e por que Coringa? Por que você escolheu Coringa? Bom, a minha história, né? Eu estou aqui, basicamente, representando a UFRJ. Eu sou engenheiro, não tem nada a ver com a área de artes. Mas eu me apaixonei pelo filme, né? Eu vim para o Rio fazer doutorado, sou professor da UFRJ. Estou aqui representando a UFRJ. Alô, reitora, Denise, beijo. E aí, eu assisti um filme, eu ia de It, o palhaço. Quando eu vi o filme, eu me encantei por toda a questão social que envolve por trás do Coringa. E me encantei bastante. Eu acho que todos nós temos um pouco de Coringa. Nas vésperas do Copacabana Palace, eu me fantasiei. E uma coisa levou a outra. Estou aqui hoje, passei pelo Hall, passei ontem pelo Sarong. E estou adorando essa loucura. Mas o Batman não entra. Nunca? Não. O Batman já era, gente. Já era. Agora, você acredita que o Coringa é um pouquinho de todos nós? Eu acho que todos nós temos uma parcela do Coringa um pouco mais retraída, latente, ou mais explícita. Eu acho que ele é um personagem que representa o limite do ser humano, né? Até onde nós podemos chegar. Como uma sociedade com uma questão tão atual em relação aos valores, aos preconceitos, à minoria, à misoginia, racismo, etc., LGBTfobia, eu acho que toda essa questão política de privilegiados e esquerda, essa falta de oportunidades a determinadas pessoas que já têm uma base familiar totalmente desestruturada, como o Coringa tinha, eu acho que é um tema muito atual e é a realidade de muitas pessoas que, às vezes, não são vistas. E eu acho que o Coringa vem dessa forma, representando aqueles que não são vistos. Os invisíveis. Os invisíveis. E eu acho que é uma oportunidade muito providencial para tocar no tema do assunto, tocou muito o meu coração, né? Conheci a Bruna através do Coringa, ele me trouxe muitos frutos bons. E eu acho que, claro que as pessoas não precisam chegar ao limite e sair matando, né? Mas fica aí um alerta, porque ou você tem uma reação nociva para a sociedade quando você não é visto, você não tem oportunidade, você sofre bullying, preconceito. É aquilo. O Coringa passou por tudo isso. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Privilegiado ou não, direita ou esquerda ou não, todo mundo precisa de mais amor, né? Empatia com a alma do alheio, das pessoas que a gente, às vezes, passa e não enxerga. Com certeza. E Galinha? Todos nós temos um pouco? Eu acho que todo mundo tem um pouco, deveria ter um pouco dessa liberdade, desse julgamento, né? Porque as pessoas estão sempre julgando. Fulano é galinha, fulano é bêbado, fulano é grosso, fulano... A gente vai botando rótulos nas pessoas. Então, não aos rótulos. Eu acho que não me chama de galinha, é mais um grito de guerra para você não julgar as pessoas e aceitar elas como elas são. Quem é mais galinha, o homem ou a mulher? Ih, é uma pergunta... Hoje tá difícil, não tá ela? Hoje tá bem difícil, eu já vi a mulher gato aí, eu já vi de tudo hoje, eu já vi coisa que até conta a City do Vita, que não tem em Gotham e não tem no Asilo Arco, mas tem aqui no Otton, vem pro Otton. Vem que o FJ tá boa demais. E já já eu tô lançando nas plataformas o Samba Lanço. Então, é só aguardar, a nossa próxima música de trabalho. Já vai lá em São Paulo lançar comigo. Isso, ótimo. Eu só acompanho a divulgação. Gente, acompanha a minha amiga Bruna, talentosismo, amanhã a gente vai tá num bloquinho, né Bruna, num trio em Copacabana de manhã, a partir das nove, fazendo loucuras, e quem quiser me seguir na rede e descobrir a verdadeira identidade do Coringa, elcio.rj, E-L-C-I-O, ervilha, laranja, cebola, igreja, ouro.rj, Coringa é bem doido. Bom, já que ele falou em rede social, eu sou Bruna Barros, cantora. Me seguem lá, um beijo. Tá nas minhas redes, ela e ele, a partir de hoje, tá nas minhas redes também. Muito obrigada. Samba tá acontecendo geral aqui. Isso é carnaval. A coroação das princesas e a festa que tá quase se encerrando, mas com samba. Rio Music Carnival na Marina da Glória, aquele ponto maravilhoso entre o Cristo Redentor, é, entre o Cristo e a Igrejinha da Glória, aquela vista linda e todo mundo lá se divertindo no baile do Denis. Foi sensacional, até a Kéfera tava lá. Vamos comigo? Vamos comigo? Eu tô aqui, entre a Igreja da Glória e o Cristo Redentor, na Marina da Glória, no baile do Denis, no Rio Music Carnival. Bombando, tá demais, hein? Olha isso, que lindo demais. E olha lá, ó, o baile acontecendo lá, ó. Não para nunca. Não para nunca, é o melhor do Denis do mundo. Mas vocês nem bebem, né? Porque tem que ficar só. Verdade, não bebemos ainda. Não, não, o baile do Denis tem que ser na água. Só na água. Só na água. Ela dançou muito bem. Eu não sabia que você dançava tão bem. Menino, eu fiquei com uma vergonha, mas aí chamaram e eu fui. Não, eu juro que até sai mais soltinha do que aquilo, mas aí você olha aquele mar de gente. Nossa Senhora, eu fiquei muito tímida. Vem, gente, quais são os projetos agora? Dramaturgia? Sim, temos, teremos. Vou começar a gravar agora em março e vou lançar livro também esse ano. Tem bastante coisa vindo. Agora, olha só, nós temos amigos em comum. Vem cá, ó, cadê os dois? Vem cá. Cadê os dois? Vem aqui. Vem aqui os dois. Estavam essa semana no programa bombando na audiência do meu programa. Graças a Deus, Evê. Você é sempre muito atencioso com a gente. O Evê. Eu faço obras sociais de vez em quando. Eu tenho esse dom de ajudar as pessoas, sabe? O Evê. Os bandidos, os marginais. Pô, mas um bandido bonzinho, Evê. Kefra, eu quero você lá na revista, viu? Um dia. Fechado. Vai com eles. Vamos. Na verdade, vocês vão... Mas é impossível ficar perto deles. Eles só fazem rir, não dá? Não. Não consigo. E fazer o que eles fizeram, pelo amor de Deus. Mas foi... Mas foi... Deu audiência. Deu audiência. Essas coisas são audiência. É trabalho, é trabalho. Está mais linda ainda. Obrigada. E é incrível como é que vocês estão inteiros nessa hora. Porque eu já estou sem voz. Eu estou cobrindo o rio, como sempre, o dia inteiro. Sim. E já sem voz. Vocês estão perfeitos. A gente está hidratando, tomando água, tranquilinho. Não está me sentindo. É, só água mesmo. Então, eu também. Beijo, Otch. Adoro. Adoro. Beijo, meu bem. E amo esses meninos. Então, não vou fazer as mesmas perguntas de sempre, mas tem uma que todo mundo faz sempre. De quem foi ideia das máscaras e continua você usando com muito sucesso. Ah, eu, na verdade, foi um trabalho de marketing que eu fiz lá no início do Baile do Dennis. Que ficou, né? É, eu fiz os bonés com o meu nome, a caricatura, as máscaras, os anões e tal. Na verdade, era um gigante. Que aí, o meu amigo chegou para mim e falou, pô, se fosse anão. Eu falei, o quê, cara? Que ideia maravilhosa. Vamos botar anão. Não, mas agora tem pessoas com estatura normal que estão usando, né? Tem. Mas você mantém o anão. Tem. Tem os anões, que são o carro-chefe. E agora tem um grupo de dança, né? Que faz as coreografias de algumas músicas, também com a máscara do Dennis. Viajando para o Brasil inteiro, para fora também. Graças a Deus. É, graças a Deus. Toma aí. E ele vai prometer de novo que ele vai estar lá no meu programa fazendo o Baile do Dennis Um Dia do Reviso. Ah, vamos, vamos sim. É só chamar. Já está chamando. Já está chamando. Já está chamando. Já está chamando. Já está chamando de Kéfera, porque Kéfera já não me devendo, já marcou. Então vamos juntos. Até que vem você não vai. Vou levar o Álvaro também, vem cá, Álvaro. Então vem cá, Álvaro. Vem cá, vem cá. Álvaro, vai fazer o passinho? Faz o passinho já. Você vai fazer junto? Não, eu não vou fazer. Eu não sei fazer nada, gente. Pelo amor de Deus. Vai ter que fazer. Eu não sei fazer passinho. Aqui, ó. Eu não sei. Gente, ó, valeu. Tô te aguardando lá, meu amigo. Vale que continua. Segue o vale. Agora, um tristinho dos blocos de São Paulo que eu fiz antes de ir para o Rio de Janeiro. Vamos ver um pouquinho como foi. E uma homenagem linda que Vitória Cury fez ao seu pai, o Bolinha. O bloco do Bolinha foi sensacional. O carnaval está bem diversificado em São Paulo. Aqui, a gente tem o bloco do Bolinha. Ali, a Vitória Cury. Vem aqui comigo. Vitória Cury. Vem cá. Não precisa nem dizer que ela é filha do Bolinha. Rio de Brasil, de televisão, com o nosso querido Efe Sobral. Primeira vez do bloco do Bolinha. Primeira vez do bloco do Bolinha. Aqui está o nosso coordenador, Giovanni. Parabéns, Giovanni. Está bacana. Obrigado por você ter vindo cobrir o bloco do Bolinha. Se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor ainda. Bete, como você está, Bete? Gente, feliz, feliz. Esse bloco está sendo um arraso. Está revivendo os tempos de Bolinha. Estou revivendo o sábado, dançando Bolinha. Maravilhoso. Está tudo lindo. E você? Olha como ela está linda ainda. Olha isso. Vai, vira. Carnaval bombando aqui no Centro Histórico de São Paulo. E agora eu vou entrar lá no trio da Salete Campari. E aí, meu amigo? Vem, vem comigo. Vamos lá. Está bacana. E olha quem está ali, ó. E olha quem está ali, ó. Aí, ó. Eu falo, quem tem amigo, nunca fica sozinho. Obrigado a vocês. A Nani, que eu estou fazendo sempre com ela. E o EV, que sempre me deu a oportunidade dentro da Rede Brasil. Então, eu quero dizer, o meu bloco é seu também, meu amor. Fique à vontade. Olha, todo mundo sabe que eu escolho três blocos. E um deles é hoje, a Salete. Semana que vem estou aí no Rio de Janeiro. Mas o seu não podia faltar. Olha, eu fico muito contente de você estar aqui cobrindo o meu trio. Porque a comunidade LGBT é muito discriminada. E quando a TV que entra na Casa do Brasileiro vem cumprir um bloco carnavalesco LGBT, me deixa muito à vontade e agradecer. Então, eu sempre falo, amigo, veja a TV que faz a diferença. A TV que respeita a diversidade. Dá uma volta, amor. Foi bacana demais. A gente está encerrando aqui e agora a gente já vai para um outro local em São Paulo. Estamos aqui no Centro Histórico. Foi um sucesso. Foi bacana demais. Salete, um beijo para você. Gente, esse foi o Carnaval do Rio de Janeiro, que a gente mostrou através de festas, através de celebridades, através de presenças. E eu agradeço também a hospedagem nesse hotel 5 estrelas maravilhoso, que é o Quality Recreio, que nos recebe também a minha e minha equipe. E por esse convite que eu recebi de vocês, esse convite não, esse, na verdade, esse cartão lindo, né? Que vocês diziam, sentirem honrados. Vamos ver um trechinho que eu até gravei, né? Para mostrar nas minhas redes. Em agradecimento a esse hotel maravilhoso. extremamente emocionado mesmo. Deixa eu fechar aqui, está muito frio. Cheguei aqui, ó, no hotel, na cama, essa cesta de frutas, com esse card, esse, esse cartão aqui para mim. Aonde diz, senhora Sobral, é uma honra recebê-lo mais uma vez, aqui no Quality Hotel. Muito obrigado. De coração. E, ó, tim-tim. Fecho, portanto, aqui o Carnaval do Rio de Janeiro. Fiquem com mais imagens aí da banda de Ipanema, dos blocos, de tudo do Carnaval do Rio, que nós estivemos presente mais uma vez, nesse 2020. E para toda a família brasileira, boa quaresma! E para toda a família brasileira, boa quaresma! E para toda a família brasileira, boa quaresma!